Eu não desisti nunca, né? É, tem sempre que tentar uma coisa diferente. Angélica, mais que um professor, você ganhou um amigo, quero o seu bem, tô aqui pra ajudar. Viu? Conta comigo com muito carinho e respeito, tá bom? Prazer em conhecê-la. Prazer em conhecê-lo. Eu, na verdade, descobri os seus serviços, todo esse trabalho maravilhoso que o senhor faz através do YouTube. E eu já assisti vários vídeos seus, eu não sou da área do direito. Mas, assim, eu tô com um probleminha em relação a uma seção de direitos. Ah, tá. E eu vou contar isso aqui. Tá bom, fica à vontade. A minha tia, ela desde mais ou menos 1990, 1986, ela foi morar com a minha avó, tá? Na casa dela. Porque a minha avó já tinha idade, eu e os meus pais, a gente morou com a minha avó também antes desse período. Enfim, até hoje, ela é moradora nessa propriedade que era da minha avó. Ah, e antes dela se mudar pra casa da minha avó, na verdade, eu quero tentar explicar a ordem cronológica pro doutor. Tá bom. porque, assim, em 1961, quando meus avós tinham essa propriedade, o meu avô faleceu. A minha avó fez um inventário que ela não registrou. Ah, e depois, foi passando o tempo, meus pais moravam lá, eu nascia, depois a minha avó foi ficando mais, mais velhinha e tal, aí a gente mudou de lá e a minha tia foi morar lá. E ficou morando lá até hoje. Nesse meio tempo, depois que a minha avó faleceu, ninguém quis fazer inventário. Nenhum dos filhos. Porque, imagino que é caro, né? Então, deixaram pra lá, né? É, deixaram lá. E mesmo assim, por falta de comunicação entre eles, sabe? Assim, deixaram pra lá. E foi. Então, assim, a minha avó faleceu em 1990. Aí, depois que a minha avó faleceu, três filhos faleceram. E hoje, é só a minha mãe e a minha tia. Só que, assim, a minha tia, ela, ela adoeceu e eu cheguei lá, comecei a tentar conversar com a família, porque ela não tem, ela não tem marido, ela foi casada com a comunhão, separação total de bem. ela se separou dessa pessoa também, né? Ele faleceu, ela não tem marido nem filho. Então, ela precisa que alguém acolha ela. Aí, eu, inicialmente, entrei em contato com a família, aí, a minha mãe falou, talvez se a gente compre a parte dela lá, ajudar ela financeiramente, porque ela precisa de cuidadores, essas coisas. Eu conversei com um advogado e ele levou a gente por esse caminho. Esse lado, né? comentário. Mas aí, a família não está interessada, não quer saber. Essa conversa que a gente teve, a sua... Porque, assim, os meus filhos faleceram, aí ficaram os meus primos, os meus primos hoje estão todos, tem todos mais de 65 anos, não querem saber de nada, eu nem tenho os filhos que eu nem sei os nomes, então, sabe quando está tudo enrolado? Enrolado e separado, né? Não é assim? Enrolado e distante, né? É isso. Não tem nenhuma empatia, ou assim, sabe como se a pessoa não fosse parte da família? Sim, sim. Tá, mas volta assim, né? Aí, bom, enfim, a gente acolheu a minha tia, né? E a gente está fazendo com a gente... Angélica, eu falo até, Angélica, que tem o parentesco e a família. Família é aquelas pessoas que a gente tem liberdade de abrir até uma geladeira e o parentesco você tem receio, precisa ligar para visitar, né? Aquela coisa, né? É, exatamente isso aí, gente. É, então assim, né? A gente tem essa relação de parentesco com eles. E assim, então ficou inviável isso. E aí, na verdade, assim, a minha mãe e a minha tia foi uma história muito triste, sabe? porque a minha tia pediu ajuda, fizeram dar. Aí, assim, culminou que a gente trouxe a minha tia para a casa da minha mãe. Eu, para levar a situação, não moro em São Paulo. Hoje eu estou em São Paulo porque eu vim para cá tentar resolver toda a situação. Eu não sei se a gente vai ter que levar a minha tia para uma casa de saúde, porque ela teve uma queda, quebrou o fêmur. Então, assim, sabe? Está bem. E a minha mãe ainda é mais velha que a minha tia, mas ela está com uma saúde bem melhor que a dela, né? Então, assim, a gente está fazendo tudo isso. E o que a gente queria fazer? A gente queria salvaguardar os direitos dessa propriedade. Entendi. Por quê? Porque a minha tia está morando lá desde 1990. No imposto, eu fiz uma pesquisa, no imposto, aparece o nome dela e da minha avó desde 2007, naquela... Deixa eu só ver aqui direitinho. Lá no IPTU, não é? Na certidão de dados cadastrados do IPTU. No IPTU. O nome da minha filha é completamente com o nome da minha avó desde 2007. E aí, assim, o que a gente pensou? A gente pensou, bom, não dá para vender lá. Agora, a gente vai ter que alugar. E aí, o que a gente tem medo? A gente... Tem uma das primas que ela falou que ia vender para uma construtora, mas ela nem fez o votário do pai dela. O que a gente quer é salvaguardar isso para proteger a mentira, para poder alugar, para sempre ter problema de ninguém querer vir e pedir aluguel depois de todo esse tempo e todo esse abandono. Eu entendo que existe a questão emocional, aí que eu estou contando para o senhor, mas, assim, eu, pela pesquisa que eu fiz, por tudo que eu li, até assistindo os seus vídeos, eu entendo que existe, que a lei respalda essa posse dela. Parabéns, é isso mesmo. Na verdade, a posse, ela sempre foi desprezada. Tem muita advogada, advogada que não é da área, que fala que a posse não vale nada, vale muito. Tem até um enunciado, 492, da Quinta Jornal de Direito Civil, que fala o quê? A posse é um direito autônomo. Tanto é que a gente declara a posse no imposto de renda, no divórcio, o imóvel irregular entra na partilha de bens. Então, a posse, ela passou a ter um valor econômico, ela pode ser comprada e vendida através de sessão de direitos possessórios. Então, falar que a posse não vale nada... doutor Júbia, aí que entra a minha próxima questão. Tipo assim, que tipo... A gente estava pensando, eu comecei a pensar nisso, porque eu assisti os seus vídeos, então, de fazer uma sessão de direitos possessórios da minha tia, ou para mim, ou para a minha mãe. E essa sessão, uma dica que eu te dou, porque você ganhou um amigo aqui, eu quero o teu bem, eu quero que você fique craque no assunto. Essa sessão... Porque tem aquele contrato que tem que ser certinho com a cereja do bolo, né? É, ela está craque, eu fiquei orgulhosa agora, hein? Ontem eu assisti o seu vídeo com um rapaz lá do Rio, que o senhor ajudou ele a fazer o contrato. Passo a passo. Eu deixo... Olha só, eu... Não, eu... Olha aqui, olha, se eu não... Se eu tivesse 30 anos hoje, eu ia fazer direito. Ah, que legal. Se eu fosse... Se eu não tinha... Não, juro, juro, realmente, porque até eu comecei a achar um assunto fascinante, sabe? Legal. E, e aí, assim, eu assisti esse vídeo e tal e prestei muita atenção e, assim, eu fui no cartório com essa questão da minha assistência, ter sido hospitalizada, fazer essa cirurgia, agora ela está acamada. Eu fui no cartório, mas o pessoal do cartório não sabe fazer o contrato. Não sabe. Hoje em dia... Não, eles estão falando pra mim um monte de coisa que eu vou gastar o meu dinheiro e não vai resolver nada. Então, eu vou dizer pro senhor, eu tô atrás da Maria, acho que já faz uns 10 dias, mandando mensagem todo dia pra ela. E aí, alguém desistiu, tem alguma desistência, alguma coisa? Porque eu sei que o senhor é a pessoa certa pra me ajudar. Agradeço. Eu falo que o cartório é que nem banco. O que que tá acontecendo? Todo mundo quer pagar pouco. Então, os bancos, aqueles profissionais que tinham no passado, aquela pessoa que era atenciosa, que sabia tudo, ainda tem muita gente boa, mas a maioria não, porque não tem conhecimento pra ajudar, pra agregar. E o cartório também, o cartório tá tentando fazer tudo online. Então, aqueles bons profissionais que gostavam, que faziam, estudiosos, também são poucos. Tem muita gente boa, mas tem muita gente ruim. Eu acho que isso tá acontecendo todos os anos. Mas aqui no caso, doutor, por exemplo, que tipo de uso capião então a gente faria posteriormente? A gente faz a sessão de direitos processórios e afins, e aí que tipo de uso capião que a gente usa? Um detalhe. Porque o moço do cartório tá falando pra mim, não, tem que registrar esse inventário que não foi registrado. Eu falei, não, não, tá tudo errado. Vocês estão fazendo perder meu tempo. então assim, o que que eu preciso, doutor? Eu preciso de fazer essa sessão de direitos processórios e afins o mais rápido possível. E, vê com o senhor que tipo de uso capião que a gente pode fazer. Hoje, eu queria te explicar algo importante. A sessão de direitos processórios e afins, ela pode ser feita por escritura pública ou instrumento particular. A gente mesmo pode fazer. e detalhe importante também, ela pode ser onerosa e não onerosa. Por quê? Quando a gente pensa em sessão de direitos processórios e afins, ah, tem que ser onerosa, eu tenho que pagar alguma coisa pra minha mãe, pra minha irmã. Não, pode ser uma sessão não onerosa, você não precisa pagar nada. E eu falo isso porque a gente não precisa mentir no contrato pra ficar com boa fé, transparência, né? Sim. Não, na verdade, seria a não onerosa mesmo? Mesmo porque, assim, por uma questão de, uma questão moral e familiar e de amor até, a gente vai estar com a minha tia até o fim. Entendeu? Eu sei. A certeza. Não, custe o que custar. E, e pra ela, eu acho que é um pouco, sim, é, ela não quer deixar, porque, assim, essa propriedade vai ficar abandonada, o senhor entende? Entendo. Pode até aparecer uma pessoa lá que nem é da família, nem nada. invadir e depois fazer o escapião lá na frente, né? É, entendeu? Então, assim, ela tem essa preocupação, né? É, então, assim, número um, né, eu realmente gostaria que o senhor me ajudasse a fazer essa, essa escritura, direitinho, e aí, é, me instruir, né, me dizer qual que é o tipo de escapião que a gente tem que fazer, e outra coisa, seria melhor fazer essa sessão de direitos pra minha mãe ou pra mim? Tá. E... Porque tem um detalhe, doutor, que eu quero falar, porque até o moço do cartório ficou me perturbando. O meu marido, ele é estrangeiro. É. E ele não mora no Brasil, por quê? Porque ele trabalha pra uma empresa na Inglaterra, tá, que tem várias, várias sucursais, então, assim, ele vem aqui pro Brasil, ele fica duas semanas, três semanas, trabalha de casa, fica com a família, e aí, assim, ele viaja de novo, e o salário dele, toda a vida dele, o imposto que ele, que a gente paga, eu pago meu imposto aqui, ele paga o imposto dele lá. Entendi. Mas, assim, ele não tem CPF, ele não tem nada. Aí o moço do cartório falou que só podia fazer essa escritura pública se o meu marido tirasse um CPF. Uma coisa tá atrelada à outra imediatamente. E ele não tem CPF aqui no Brasil? Não tirou? Não tem? Não, porque ele não tá, fez residência aqui. Entendi. Ele vem como turista. Porque, assim, a gente, na verdade, assim, a gente, eu, eu, eu casei com ele na Inglaterra, aí, depois, quando a minha filha nasceu, aí, a gente fez a transcrição, fez a certidão de casamento, tudo bonitinho, aqui do Brasil, por causa que ela tem passaporte brasileiro também, né? Mas, assim, a nossa vida, eu mantenho meu CPF aqui, eu sou professora de inglês, entendeu? Então, assim, a minha renda aqui também não é grande, mas o, ele nunca, a empresa dele nem vem aqui no Brasil, mas ele nunca quis mudar isso, porque ele não, ele teria que sair desse trabalho, entende? Entendi. Então, assim, ele não tem resistência aqui. Não, na verdade, até no uso campeão, não necessariamente precisa colocar ele. Se o uso campeão, ele pode fazer uma declaração dizendo que ele não tem interesse na causa e faz o uso campeão só no seu nome, entendeu? Entendi. Porque, assim, nesse sentido, sabe, doutor, ele tá me ajudando muito, assim, ele é muito correto e ele falou, não, o que a gente puder ajudar a sua tia e até seus pais a gente ajuda. Então, assim, ele tem a vida dele lá, com a família dele, no sentido de que ele se vira com a mãe dele, com as necessidades dela, se eu preciso, tipo assim, a gente tem a nossa família, aí eu tenho a minha renda, mas ele também, se ele precisar me dar dinheiro pra ajudar, qualquer coisa, sabe? Eu sei. você tem o jeitinho de você, se cada um tem o jeitinho e deu certo, até hoje deu certo. com a sua família você faz o que você achar melhor, entendeu? Eu não vou me intrometer, então, assim, não tem nenhum problema, ele pode assinar um documento, mas aí o rapaz do criatório falou, não, mas ele não fala português direito, ele tem que falar português, ele tem que fazer o CPFD, aí ele começou a mudar tudo, sabe? Aí eu falei, então faz no nome da minha mãe. Sabe o que eu faria? Aí, eu oriento, ah, então, a minha mãe ela tem 93 anos, aí a gente entra com o Zicapião, se acontece alguma coisa com ela, o que que eles fazem? Na verdade, se acontece alguma coisa com ela, aí tem que fazer a sucessão, mas, talvez, é melhor fazer no seu nome, o Zicapião, o que pode fazer, uma ideia inteligente? Podemos fazer uma sessão de direitos possessórios e afins não onerosa para você, isso é normal, é listo, é legal, é de direito, coloca uma cláusula e soma de posse, e aí nós pensamos em fazer o que? Um uso capião no seu nome, e o companheiro assina uma declaração dizendo que ele não tem interesse, não tem interesse na ação, isso se for casado no Brasil, porque se casou lá, nem precisa, porque se casou lá, para fins de direitos, você é o que? Solteira, aqui no Brasil, você homologou alguma coisa no casamento de lá? A internet, né? Oi, Jelica, a internet, né? Ponto, é. Entendeu? Normal, fica tranquilo. Então, eu registrei, eu registrei o nosso casamento aqui no Brasil, até porque, para minha filha, a minha filha, ela tem o passaporte britânico e tem o passaporte brasileiro, até por conta da minha filha viajar sozinha comigo, a gente quis fazer tudo direitinho, entendeu? e aí, assim, assim, ele assina, eu posso viajar sozinha com ela, não tem problema nenhum. Então, em relação a isso, se ele precisar assinar um documento, que seja, aí a gente pode fazer isso, não vai ter problema nenhum da parte dele, sabe? Da nossa parte. Sabe por que eu estou te falando isso? Estou te falando isso, Angélica, porque o uso campeão, ele desconsórcio necessário. Então, quando a gente é casado ou casada, é obrigado, é obrigatório, né? A esposa aparecer na ação ou o marido. Quando assina essa declaraçãozinha simples, de uma folha só, você já consegue tirar o marido do polo ativo da ação ou a esposa, entendeu? Então, é uma saída, né? Inteligente, não é trabalhosa, você resolve o problema, chegando onde você precisa, entendeu? Então, dá pra fazer isso sim. O grande segredo aí pra você é fazer o quê? Acessão de direitos possessórios e afins, não onerosa, pode fazer por instrumento particular mesmo, você faz o uso campeão no seu nome, o uso campeão no seu nome, ele pode assinar essa declaração pra não fazer parte do polo, não tem problema nenhum, isso é muito normal, muito comum, e aí você utiliza o uso campeão do 1238 do Código Civil. Por quê? Permite a soma de posse e a chance de você ganhar é maior. Porque essa sessão, por mais que a gente vá juntar essa sessão no uso campeão, ela não é obrigatória, não é requisito do uso campeão. Então, essa sessão não vai fazer nem você perder nem ganhar a ação, porque ela vai ser usada dentro do processo como convencimento e não como requisito, como acontece em outras espécies do uso campeão, entendeu? E qual o uso campeão que seria feito? Seria o judicial. O judicial. O judicial. Por quê? O judicial. Porque tua mãe é viva, dá pra pedir uma audiência de instrução, julgamento, se o juiz ou a juiz entender necessário, levamos a sua mãe lá e você ganha a ação com facilidade. Não faria no cartório, porque o cartório vai complicar, o cartório que é o mundo perfeito, né? As pessoas vendem muito na internet. E agora voltou, né? Então, faria um instrumento particular melhor, melhor. Faz um instrumento particular de sessão de direitos possessórios e afins, não oneroso, a sua mãe transmitindo pra você. Você, depois disso, faz um uso campeão, é um judicial, foge do cartório, não é caso de cartório. As pessoas vendem uma coisa que não existe no Brasil, elas esquecem que o nome do país é Brasil, eu acho. Porque cada groselha, cada besteira que a gente escuta na internet, nesse YouTube, meu Deus do céu. Hoje em dia, a pessoa liga uma câmera e sai falando o que quer pra vender serviço, né? Com outras profissionais da área de direito, eu percebi que eles estão bem confusos com tudo isso. Mas eu acho que em todas as áreas... Então, assim, a gente não precisa de cartório, correto? Até usando como analogia, né? Você que é professora de inglês, o que a gente vê de propaganda, método revolucionário que você vai aprender inglês em 30 dias, eu falo, meu Deus do céu! se a pessoa não sentar na cadeirinha e estudar... Não vai aprender. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Não. É sonho, né? É sonho. É que as pessoas, às vezes, elas acham que elas podem comprar conhecimento sem nenhum esforço. É isso mesmo. E isso não existe. Isso não existe. As pessoas querem comprar conhecimento sem esforço e querem ganhar dinheiro com facilidade, né? Pensando só em dinheiro. E ainda assim, sem ter aquele humor de fazer um trabalho bem feito. É isso mesmo. Isso que é o maior problema. Porque as pessoas prometem, elas querem receber o valor que seja, mas assim, quando vai ver a qualidade do trabalho... Nota zero. Não sabe nem o que está fazendo. É. E aí, então, doutor, bom, seria o uso campeão judicial, a sessão de posse seria não onerosa, não precisa envolver escritório... Vamos fazer um croquim, então. Então, primeiro passo, sessão de direitos, possessores e afins não onerosa. Tá. Segundo passo, ação judicial de uso campeão. Tá. Conforme prática forense, artigo 1.238 do Código Civil, 1.238 do Código Civil e enunciado 492 da 5ª Jornal de Direito Civil. E faz isso no meu nome. Faz no seu nome. Pode pedir a verbação premonitória, ou seja, o juiz ou a juíza vai expedir um ofício e mandar pro cartório pra já constar na matrícula que existe esse uso campeão em andamento no teu nome. Ou seja, gera publicidade. Esse é o grande segredo, né? Sim. Como três tios lá que faleceram e nunca mencionaram nada e tal, não faz nada. Esquece isso. Esquece que eles existem? Como funciona? Esquece que eles existem. Porque o uso campeão não é maçã litigiosa. Quando a gente faz... Quando nós fazemos o uso campeão, nós não estamos comprando briga com ninguém. Nós estamos batendo na porta do poder de saia e falando, judiciário, eu tenho a posse, irmãs pacífica, eu quero fazer o uso campeão, quero transformar essa posse em propriedade. Essa posse pode ser direta, eu moro, resíduo, pode ser alternada, eu tomo conta, pode ser indireta e pode ser somada que é o seu caso. A soma da posse ela é originária, eu recebo da minha mãe, do meu pai, ou ela é derivada, ela é comprada, ela é doada, não podemos usar esse termo, ela é cedida, então você está usando o que? A soma de posse originária, de certa forma, e também derivada, porque a sua mãe está assinando um contrato de cessão de antipossessórios para você, não onerosa. É, a minha tia, que está assinando isso. A sua tia. Nós temos, no Brasil, tem 36 espécies de uso campeão, tem o uso campeão especial rural, que você tem que ter até 50 hectares, não pode ter outro imóvel no nome, não pode ter outra ação de uso campeão no nome, tem o uso campeão especial urbano, que é a mesma coisa, no seu caso não, você vai usar o do 1238, você pode ter outros imóveis no nome, você pode ter outras ações de uso campeão no nome, entendeu? Entendeu? Entendeu?